Beleza, pessoal? Meu nome é Euskio Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Beleza, pessoal? Então hoje eu trago um conteúdo incrível, algo bem diferente. Esse conteúdo vai ser mais necessário pra você, não é que gosta de coisas mais diferenciadas, não vai ser pra todo mundo. Então, se você tem essa necessidade, se sinta como uma pessoa extraordinária. Então vamos lá. Então, a situação é a seguinte. Digamos que você tem um servidor de arquivos em casa, que atua dentro de um PC normal, né? Mas você trabalha em um notebook ou em um outro PC e esse outro PC tem algum programa de sincronismo, como olha só quem tá aqui de lado, né? O Real Time Sync. Vamos supor que você tem esse programa de sincronismo no seu notebook e ele fica trocando dados lá com o seu servidor de arquivo. Aí vamos supor que você desliga o seu servidor de arquivo durante a noite, porque durante a noite você não está com atividade nenhuma, então quer economizar essa energia e quer economizar os componentes. Então, a minha proposta aqui, né? Seria hoje utilizar o Wake 1 LAN, certo? Para ativar essa máquina remotamente, sem você precisar tocar nenhum botão lá no servidor, né? Ou seja, ligar ele sozinho após você ligar o seu notebook. Então, ligou o seu notebook ou ligou o PC que você trabalha, puff, ele vai ligar também o servidor. Então, nossa, isso aí é uma mão na roda para todo mundo, né? Então, nessa configuração ele vai só ligar. Se eu desligar o notebook ou o PC do meu uso, né? O servidor permanece ligado, tá? Então, a minha dica de hoje é essa. Então, vou mostrar agora como fazer isso. É algo que para mim, olha só, foi de 10 a 0, né? Tá me ajudando muito por aqui. Então, vocês vão precisar desse programinha aqui, ó, que chama-se WOLCMD, ok? Eu vou deixar ele aí na descrição, o link para baixar ele aí na descrição, porque eu estou vendo como está difícil pegar esse programa na internet, né? Eu estava tentando encontrar ele aí na internet e quase que não conseguia, né? Porque como foi algo que caiu em desuso, né? Quase não se encontra mesmo. Então, ele vem aí zipado, né? Descompactei o arquivo, né? Botão direito do mouse em cima dele, extrai arquivo, né? Então, ele veio aqui para mim, né? Ele extraiu para mim essa pasta que chama-se WOLCMD e quando eu entro dentro dela tem esse executável, certo? Então, primeiramente eu vou pegar esse executável aqui e vou copiar ele, né? Botão direito em cima dele, copiar, para dentro do C, certo? Foi aqui em este computador, C, Windows, System32, certo? Então, vou colar ele aqui dentro. Olha só o caminho. C, Windows, System32. Mas, e os que se é seguro para estar colando esse arquivo aqui? Sim, senhor. Pode ficar despreocupado. Então, direito do mouse em cima da pasta, manda colar, manda continuar, certo? Para ver se funcionou, vocês vão abrir aqui o CMD, certo? Botão do Windows, escreve CMD. Então, para ver se ele funcionou, nós vamos digitar o seguinte, WOLCMD. Pronto, olha só. Funcionou sim, né? Porque, no caso, esse programa ele é feito para eu poder jogar o comando do WAKE ON LAN, certo? Direto, ok? Do CMD. Sem eu precisar, não é? Está instalando um outro aplicativo para isso, né? Então, ah, você tem essa necessidade também de estar ligando um PC através do CMD, então, já é, né? A metade do processo. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, beleza? Bom, então, feito isso, testão, está funcionando e tal. Ele está até mostrando aqui, não é? Como seria o comando que eu poderia estar utilizando para ativar uma máquina através do WAKE ON LAN no CMD, certo? Bom, então, mas não é isso que eu quero. Eu não quero a função manual, eu quero a função automática. E agora, o que é que nós vamos fazer? Bom, vocês vão lá no PC que vocês querem ativar remotamente, no caso, o seu servidorzinho, e vocês vão coletar os seguintes dados. Vocês vão pegar, ó, o IP dele, né? Tem que ser fixo. Lembrando que eu já fiz vídeo de como ativar o WAKE ON LAN, essa configuração na BIOS, né? Como fazer a configuração na BIOS para ele funcionar. Então, se você não viu esse vídeo, você tem que primeiro ver isso, tá certo? Para depois vir para cá. Bom, então, continuando. Peguei lá o IP da minha máquina, né? Digamos que seria 192.168.0.25, certo? Então, a minha máquina, o meu servidor, o IP dele seria esse, certo? Aí agora vamos à segunda informação que precisamos, a submáscara de rede, né? Ah, qual é a submáscara da sua rede, né? Da rede que está esse servidor. Então, vamos supor que seja 255.255.255.0, que no caso é a padrão. Aí, aqui, eu colocaria, ó, a porta do meu WAKE ON LAN. Então, o meu WAKE ON LAN, porta padrão, como de todo mundo, né? Até porque está dentro da LAN isso aqui. Então, porta 9, certo? A outra informação que eu preciso seria o quê? O MAC da máquina, né? O endereço físico dela. Então, está aqui, né? Só dando uma relembrada, como é que eu faço para pegar essas informações, Yusuke? Direito do mouse lá na máquina servidor, em cima do ícone de rede, certo? Direito do mouse. Agora, abrir configurações de rede internet. Agora, central de redes e compartilhamento. Agora, toca na placa de rede. Lembrando que isso aí só vai funcionar na rede Ethernet, né? Na rede cabeada. Mas só exemplificando aqui, eu vou mostrar no Wi-Fi, né? Então, eu tocaria aqui no Ethernet, no caso lá do servidor. Tocaria em detalhes e aqui, ó, eu teria esses dados, né? Então, o MAC, no caso, o endereço físico, o IP dele e a submáscara de rede. Mas é claro que se você está aqui nesse vídeo, é porque você não é uma pessoa normal e você sabe o que eu estou falando, né? Então, coletou esses dados, você vai montar a seguinte linha de comando, certo? Você pode até montar num bloco de notas, que aí depois eu vou dizer o que é que vocês vão fazer com isso aqui, tá? Então, é o seguinte, olha só, o que é que vocês vão digitar nesse comando? Eu vou deixar esse comando aí de exemplo na descrição do vídeo também, só para, certo, vocês pegarem como uma base, né? Pegarem como uma noção. Então, vejam bem, vocês vão digitar W-O-L-C-M-D espaço, certo? Aí escreve o MAC da placa de rede sem nenhum espaço, sem nenhum ponto, sem nada, certo? O espaço vem depois do endereço, então olha só, onde é que está o espaço aqui, certo? Beleza, então espaço, aí agora, ó, IP e depois disso vem a sua máscara de subrede, certo? Depois disso, um espaço, né? E a porta do W-E-C-M-L-A que você usa aí na máquina, né? Então, no caso, eu uso a padrão, é a nova. Pronto, pessoal. Montou, digamos, essa linha de comando, certo? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão agora copiar ela, digamos que você montou ela no bloco de notas, vocês vão copiá-la, né? Direito do mouse em cima de toda a informação, copiar. Agora, vocês vão tocar aqui no direito do mouse, né? Na área de trabalho, pode ser, novo, atalho, digite o local do item, vocês vão colar essa informação, né? Esse comando que vocês acabaram de criar. Então, vocês vão agora, ó, apertar no avançar, aqui vocês vão dar o nome a ele, vamos dizer, ligar servidor, dei o concluir. Pronto. Quiser mudar o ícone, muda, não quiser, deixa assim, certo? E agora, vocês vão dar dois toques nele para testar, né? Aí, aqui, vocês já desmarcam essa caixa, ó. Sempre perguntar antes de abrir este arquivo. Desmarco, já bota executar. Pronto. Funcionou. Se fez isso, é porque, sem sombra de dúvidas, funcionou. Se você colocou tudo certinho, e da forma como eu estou mostrando, não tem como não funcionar, tá? Pronto. Então, agora, nós vamos para o último passo. Que, no caso, o foco é o quê? É ter esse servidor iniciando também, ligando também, após ligar o PC que você trabalha de verdade. Seja o notebook ou o PC de mesa, né? Então, vocês vão tocar aí no botão do Windows de novo, vão escrever aí executar, né? E vocês vão estar colando este comando. Olha só, vou deixar aí na descrição também. Certo? Beleza? Esse comandozinho aqui, que é para chegar lá na pasta dos programas que iniciam junto com o Windows. Então, dê um OK agora. Certo? E o que é que vocês vão fazer? Muito simples. Vocês vão copiar este atalho que vocês criaram na área de trabalho. Certo? Para dentro desta pasta aqui. Então, olha só. Só para vocês entenderem. Essa pasta aqui, ela serve para o que tiver dentro dela, né? Quando o PC for ligado, no caso, o Windows, né? O Windows for ligado ali, ele vai sair o quê? Abrindo estes programas. Então, no caso, se nós temos este programinha agora aqui, liga o quê? O nosso servidor, né? Quando o Windows desse PC aqui, que é o PC que eu trabalho, for ligado, né? For iniciado, ele vai iniciar também o servidor, né? E junto com ele, o meu sincronismo de arquivos. Então, agora ficou sensacional, né? Eu ligo o meu notebook, e eu o quê? Tenho o meu servidor ligado, e tenho o meu sincronismo de arquivos aberto também. Então, facilitou muito o meu dia a dia por aqui, e eu queria compartilhar essa dica com vocês, né? Pra que vocês também possam apreciar essa descoberta. Então, só tenho a agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Agora, vai dar tudo certo, já tá aí operando, ligou o PC, o servidor também liga, certo? Então, testem aí. Se gostaram, ó, mete o like aí no vídeo, divulgue o canal, se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. E é isso aí. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!